No osso, o músculo está comprometido quase até o osso, então tem dificuldade para andar, não é algo simples e já se sabia dentro do Flamengo que ele não jogaria nem o primeiro jogo da final do estadual nem a estreia da Libertadores, independentemente do adversário, porque não tinha adversário ainda, nem o segundo jogo e a extensão foi sendo avaliada e quando você para para olhar, grau 3, você está falando de pelo menos 45 dias um bom tratamento, você recupera um jogador em 45 dias, só que aí você tem É galera, perdemos o Arrascaeta por um mês, olha o momento que a gente perde o Arrascaeta, nosso jogador de suma importância agora na final do Carioca, na estreia da Libertadores, na estreia do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil ele vai ficar fora por um mês, vai perder 9 jogos Vamos trazer aqui para vocês uma matéria especial da ESPN do programa Futebol 90 link na descrição como crédito, os canais aqui do YouTube ESPN Brasil Quero pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada Cara, o planejamento do Flamengo mais uma vez foi bem errado, né? Pois é, o Arrascaeta jogou em jogos do Campeonato Carioca que não valiam nada e agora a gente perde ele no momento mais importante por um mês Olha só, será que eu estou sendo muito duro com a diretoria, falando que o planejamento saiu errado de novo? Acho que não, né? Acho que você também aí vai concordar comigo que mais uma vez estamos ferrados, é isso aí Muito bem, dito isso, vamos aqui para o vídeo, se embora O assunto é Arrascaeta, ontem a gente estava falando um jogo, dois, três, um mês, meu amigo, um mês Temos aqui o Rodrigo Bueno, temos aqui o Zé Elias, Pedro e Ivo Almeida O pai da matéria, o pai da matéria é os bastantes, mas o pai da matéria do Flamengo Ah, junto com o nosso Pedro Henrique Torre É o pai do Arrascaeta? Sinta aí, ponte, solta a ponte aí Pode ser, pode ser O nosso Pedro Henrique Torre O trabalho dos Pedros O Pedro sabe quem é o X9 do Flamengo, ele sabe Esse Pedro ou o Pedro Henrique Torre? Não, os dois, né? Os dois sabem quem é o X9, né? Eles estão ali, ó É um grande trabalho jornalístico dos dois, apuração 961959108, 961959108 Manda o seu vídeo, e aí? Dá para viver sem Arrascaeta por um mês? Vai ser complicado? Coloque em cheque a decisão do Carioca Atrapalha no começo do Brasileiro Mas entra o Everton Ribeiro, o que você acha? Fale sobre esse assunto, repito 11961959108 Tela para a gente começar esse assunto do Arrasca Mas o Everton Ribeiro falou hoje também A gente vai repercutir aqui para você Quem, como é que é? Arrasca Arrasca Um X Arrasca Eu gosto Bem calhão Mas tem um item, Arraísca Arraísca, exatamente Isso aí Lesões do Arraísca no Flamengo Informações do nosso Data e SPN Tem sofrido com pubalgia desde setembro do ano passado Então vamos lá Sai uma vez por dores no pé Uma vez por lombalgia Uma vez por dores no tornozelo Treze por lesão na coxa Ali em outubro, né? Treze jogos fora Quatro jogos fora Por causa de lesão na coxa Em um outro período O mês anterior, né? Setembro de 2021 Em abril daquele ano Teve lesão no tornozelo Ficou dois jogos fora Em outubro do ano anterior De novo lesão na coxa Nove jogos fora Em novembro Um ano antes Ó, ficou um período ali sem lesões Mas um ano antes Lesão no joelho Dois jogos fora Cinco jogos fora Também por lesão no joelho Em outubro daquele ano E em julho de 2019 Foi a época da parada ali Da Copa América, né? Foi seis meses ali Antes da pandemia Lesão na coxa Três jogos fora Eu sou péssimo de conta Mas dá oito Que dá dez Que dá dezenove Que dá vinte e um Que dá vinte e cinco Que dá trinta e oito Com mais três e quarenta e um Tá certo? Isso é bom demais, hein? Que milagre, hein? Isso aí é quem trata Com muito nome, hein? Vamos que vamos É, tem que contar Eu conto as notas ainda Atenção Eu falei Está aqui o Pedro Ivalmedo E o Pedro Henrique Torre A matéria dos dois companheiros O Pedro Henrique Torre Está lá no front Está lá no CT Está lá no front Os dois trouxeram a informação A matéria está no Aspen.com.br Como lesão de Arrascaeta Que será desfalque Até maio Aumenta a pressão Nos bastidores do Flamengo Explica isso aí, Pedrão Porque a gente pode chegar aqui E falar É lesão, jogos Então, peraí Pressão nos bastidores do Flamengo Explica essa história aí, meu querido Boa tarde pra você Tudo bem, Elian Boa tarde você, Bubu Zé Ontem a gente já Conversava sobre os motivos Que nos indicavam Que a gente falava Que o Arrascaeta não jogaria O primeiro jogo da final Não treina Não tem condição Tinha um problema A gente conversava, inclusive, depois O problema era muito grave Era uma questão de extensão Por isso que me chamou Muita atenção A entrevista do Marcos Braz Ontem, né? Lá no sorteio da Copa do Brasil Valorizando o tempo Dizendo que deu oxigenada Que tava muito bem Não, o Flamengo já sabia Desde a segunda-feira Após o jogo contra o Vasco A situação do Arrascaeta Era muito delicada Porque não se tratava De um leve estiramento Não se tratava De uma recuperação rápida Não se tratava De algo que em duas semanas Pudesse ser corrigido Ali pra final Se tratava de um estiramento Muscular No adutor da coxa esquerda De grau 3 Com muita gente Que a gente conversava Falava assim Pedro, é quase grau 4 Porque Nossa O músculo Grau 3 é quando você tem Mais 50% No músculo comprometido Lesionado Deteriorado E falava É muito mais 50% É algo que como eles chamam Lá no jargão popular Internamente É quase no osso O músculo tá comprometido Quase até o osso Então tem dificuldade pra andar Não é algo simples E já se sabia Dentro do Flamengo Que ele não jogaria Nem o primeiro jogo Da final do estadual Nem a estreia da Libertadores Independentemente do adversário Porque não tinha adversário ainda Nem o segundo jogo E a extensão Foi sendo avaliada E quando você para pra olhar Grau 3 Você tá falando de pelo menos 45 dias Um bom tratamento Você recupera um jogador Em 45 dias Só que aí você tem Uma pubalgia Acumulada também Não que guarde relação O departamento médio do Flamengo Afirma que não tem relação Eles afirmam que não tem relação A pubalgia Com a situação muscular Só que o Rascaeta Ele vem com problemas Desde o final do ano passado Então esse desequilíbrio Essa perna um pouco mais fraca Exigindo um pouco mais Da outra perna Você acaba tendo Esse desequilíbrio Essa lesão Mas quando você para pra pensar Em 45 dias Você tá falando Do mês inteiro de abril Você tá falando De uma metade De fase de grupos De Libertadores E de volta Dessa fase agora Da Copa do Brasil 5, 6, talvez 7 rodadas de início De brasileiro O Flamengo já tinha Essa informação ontem Quando o Marcos Bras Dava entrevista Aliás, desde semana passada Que a situação do Rascaeta É muito problemática E por que essa pressão? Primeiro porque É um questionamento normal Natural O Vitor Pereira Após o jogo Ele fala O Rascaeta não estava 100% Ele fala depois Do jogo de volta Contra o Vasco O jogo da classificação O Rascaeta não estava 100% Era um debate Era um debate Se ele iria pro jogo Ou não Sexta-feira Ele estaria fora Ele acaba aparecendo Na escalação E aí o debate Valeu a pena? Será que aquilo ali Foi um risco? Será que Calcularam mal? Fica essa pressão interna Porque por mais Que o departamento médico Fale alguma coisa Tem O Borburinho Tem o bastidor Tem a diretoria Que não tá no CT Que tá na Gávea Querendo questionar Querendo saber É o principal jogador Galera Tá aí a explicação Por que a gente perdeu O Rascaeta por um mês Ele não poderia jogar O jogo contra o Vasco E jogou Do elenco Ao lado do Gabriel Talvez do Bruno Henrique Já tá se recuperando A gente vai falar Disso também Tem uma pressão Sobre o departamento de futebol Na figura do Marcos Braz E do Bruno Spindel Sobre contratações Porque se você tem Um Rascaeta com problema Desde o ano passado Se você tem um Rascaeta Com problema no início do ano Um Rascaeta que demorou A entrar em forma A gente falava Que o time começa a funcionar Quando ele tá um pouco mais solto Tá recuperado fisicamente O Flamengo não tem Essa peça de reposição Então cadê esse clube Que fatura tanto Diz que é tão leão no mercado Por que nunca pensou Nessa peça de reposição Faz tempo que a gente Falou nessa peça de reposição Sobre o departamento de futebol Tem uma pressão Sobre a entrevista Do Marcos Braz Outro dizendo Que não tem contratação Nessa janela Ou seja Você perde o Rascaeta E não tem uma reposição Então o cenário É muito complicado O Flamengo tentou Obviamente O trabalho dele Blindar isso O quão possível fosse Porque tem uma decisão Nos dois próximos finais de semana Contra o Fluminense Uma estreia de Libertadores Mas o fato é que o Rascaeta Tá fora A situação não é simples A situação é grave Porque quando você perde Um jogador desse Por mais de um mês Por 45 dias E não tem a certeza Dos 45 dias Porque você depende Da evolução Isso pode virar 60 dias Não é que vai virar Até o final do ano Mas pode ser de 45 a 60 Depende da evolução Da resposta do jogador Hoje a situação A gente tá dando Uma primeira informação aqui Que volta em maio Mas pode ser pior A gente trata em maio Por que William? Porque a conta Não vem de hoje A conta é da segunda-feira Da semana passada Você conta pelo menos 45 dias Então já era início de maio O jogo contra o River Se eu não me engano É 5 ou 6 de maio É uma quinta-feira Esse jogo ele já tá fora O jogo seguinte Do campeonato brasileiro Ele não vai ser forçado Porque aí você vai mirar O jogo contra o Nublense Que é 20 e alguma coisa De maio Da Libertadores Então Abril inteiro E o começo de maio O Rascaeta não é uma certeza Pro Flamengo O Rascaeta tá fora do jogo Então todo esse cenário Que traz A gente comentava ontem Que ele não jogaria O primeiro jogo da final O Pedro desde cedo Lá no Nidurubu O Pedro Torre Meu xará complementa E é isso Fora Pelo menos até maio Pode ter cirurgia Essa lesão ou não? Eu não entendo nada Só pegar a tela aqui Rapidinho Pedrão O que o Pedro tá falando Aqui do mês de abril E vamos entender Quais são os confrontos Do Flamengo Onde o Rasca Vai ficar fora Num primeiro momento Num primeiro momento Então vamos lá Tem a decisão Do campeonato carioca Jogos de ir de volta Esse final de semana E o outro No meio disso Tem a Libertadores A estreia contra o Alcas Tá Aí depois Tem a Copa do Brasil Contra o Maringá Tem estreia No campeonato brasileiro Contra o Coritiba Tem Libertadores De novo No Blence Aí tem o Internacional Pelo Brasileiro Jogo de volta Pela Copa do Brasil Contra o Maringá E campeonato brasileiro Clássico Contra o Botafogo Então aí são nove jogos Olhando assim Eu te digo Dá pra sobreviver Sem o Rascaeta Mas tem uma decisão Do Carioca ali Importantíssima A gente vai discutir Mas meu saque E só pra complementar Porque a gente já pode Trabalhar com essas datas Já quatro Que é o jogo contra o Racing Quatro de maio Quatro de maio Já seis de maio Pode ser sete Ou no Atlético Paranaense Em Curitiba É possível que não esteja Nesses jogos Flamengo e Goiás Já dez de maio Porque você não vai forçar Vindo de uma lesão dessa Não vai voltar cem por cento Você não vai ficar forçando É Então a mira Hoje do Flamengo Aponta pro Flamengo E no Blence Dia vinte e quatro de maio Não precisa do Rascaeta Contra o no Blence Primeiro que é o seguinte Você afirma isso hoje Eu afirmo isso Olha que eu tenho afirmado Coisas nesse programa Eu tenho acertado A gente vai conversar sobre isso Eu vou te dar Mais à frente Vou te dar esse mérito Primeiro é o seguinte Eu acho que nesse momento Diante das informações E desse quadro Tem gente que podia entrar Numa fila Pra pedir desculpas Pro Vitor Pereira Porque quando ele tirava O Rascaeta ali Em algum momento As pessoas não sabiam Exatamente a dificuldade A dor O incômodo A alimentação Do Rascaeta Mas aí o Flamengo Tinha interesse Que isso não fosse divulgado também E aconteceu Que no começo do ano O Flamengo Ter decisões pesadas Sobretudo o Mundial Tinha a Recopa e tal Que não dava pra tirar o pé Então eu acho que Não tô aqui Banca do advogado DM do Flamengo Mas eu acho que Essa profissão é difícil É A mais complicada É mais difícil O advogado DM do São Paulo Eles podem trabalhar juntos Eu até pensei Se o Rascaeta Tá precisando fazer um tratamento No São Paulo Aí se ele entrar lá Ele volta daqui Dois anos Não dá mais esse ano Você sentiu Sentir Sentir Claro Lógico Sentiu Sentiu uma coisa Meio magoada Do seu coração Nesse comentário Ele aproveitou Pra dar uma Sentiu Sentiu Então é isso Primeiro assim O Vitor Pereira Então pelo menos Ele tem agora Um pouco mais de Álibi Desculpa Olha Vocês que me chamaram De burro Me criticaram Me detonaram Você comentarista aí Que desceu o pau em mim Porque eu tirei o Rascaeta Eu tinha motivo pra isso Agora as coisas Estão mais claras E eu só forcei Entre aspas O uso do Rascaeta Porque eram jogos decisivos Atrás de jogos decisivos Agora a gente viu ali Se forçou Pode ter errado Jogo decisivo São os contra o Fluminense Que realmente Podem ter um impacto Até podem ter resultado Na demissão Do Vitor Pereira Agora no resto Um mês de molho pra ele Que é o que ele não teve Na Copa do Mundo Ele foi um jogador Que foi pra Copa do Mundo E foi bem Certamente ali era Pra ele Individualmente Era muito importante Jogar aquela Copa do Mundo E ele pegou Faga de titular depois E tal Eu acho que Tem que fazer um tratamento Bacana Porque o Flamengo A gente sabe O Flamengo vai se classificar No grupo dele Que é um grupo acessível Na Libertadores Vai passar pelo Maringá Se ele botar o time C dele O Flamengo C Passa pelo Maringá Entendeu? Ou então A única perda mesmo É a final do estadual Que Dada as circunstâncias É importante Agora no resto Dá tranquilamente Pra ele voltar ali Na décima rodada Do Brasileiro No mata-mata Da Libertadores Quem sabe Nas quartas de final Da Copa do Brasil Tá tranquilamente Pra recuperar E voltar Se o Arrasqueta Voltar 100% bem O Flamengo Já fez um ótimo trabalho Eu acho até que O começo do Brasileiro Ali não compromete tanto Claro Tem um clássico Botafogo Mas Flamengo é superior Flamengo é com reserva Do Botafogo William Não dá pra desesperar A gente não sabe Qual o desfecho Do campeonato carioca E o tamanho da pressão Após o estadual Isso é verdade A gente não sabe O que é o início Do Flamengo na Libertadores Aí você tem razão Não dá pra tratar O início do Brasileiro Como algo menor pro Flamengo Eu acho que tudo agora Que envolve o Flamengo Desde que ele teve Aquela sequência De insucessos Tropeços Derrotas E aí estamos falando Das três decisões Dos clássicos Contra Vasco Flamengo Tudo pro Flamengo importa O estadual do Flamengo Passou a ser Copa do Mundo O Flamengo não quer cogitar Perder o estadual Você acha que assim Se perder o estadual A ausência do Arrascaeta Pode ser um componente a mais De bastidores De pressão Eu acho que só não tem Entre aspas Dificuldade contra o Maringá Porque assim Contra o Maringá O Flamengo Eu acredito que passe Com extrema facilidade Agora Copa do... No Blanche não? Eu acho Não, eu tô falando De projeção de torneio Agora brasileiro Qualquer jogo ali é complicado Você não pode se dar o luxo De perder Se o Flamengo é um time Que entra pra brigar por título A gente tá falando de dois De três jogos do brasileiro Você falou Pode até ser mais Não, não Pode até ser mais A gente tá falando de abril Eu trabalharia com cinco ou seis Pelo menos Falando de abril Falando de abril ali De verdade Eu acho que sem o Arrascaeta ali Dependendo O Flamengo pode fazer ali Uns sete pontos Naqueles Mas assim É muito Acho que o Flamengo Tem time Tem elenco Pra lidar neste momento Com a ausência do Arrascaeta Eu só acho uma coisa Pedrão Você tocou nesse ponto aí Pra passar pro Zé também A gente vai voltar Numa história Que a gente fala Sei lá Acho que desde 2020 Eu sei que é muito difícil Você encontrar um jogador A altura do Arrascaeta Ou um reserva Com essas características Um jogador Pra ser reserva Ele não vai ser do tamanho Do Arrascaeta Evidentemente Mas um cara Com essas características E tal Que faça uma boa substituição Ao Arrascaeta Como é difícil no Corinthians Achar um substituto Pro Renato Augusto Enfim Tem umas peças Que é complicado Mas o Flamengo Nos últimos anos A impressão que dá É que assim Tirando os técnicos Que chegaram E que tentaram resolver Pôr o Everton Ribeiro Sabe Avança um Mexe aqui O Flamengo Parece que Se buscou Não foi tão Alardeado assim Mas o Flamengo Parece que jamais Se preocupou Com essa substituição Do Arrascaeta Ah vamos trazer o Gerson Em volta Ah vamos pegar o Cebolinha Ah vamos pegar outro aqui Ah vamos pegar o centroavante Ah tem a zaga Então chegou uma hora Que tinha 200 zagueiros No Flamengo Ah precisa do lateral E tal E eu nunca vi esse alarde Com a posição do Arrascaeta Sendo que a gente mostrou aí A sequência de lesões Já ficou fora de muitos jogos Por causa de vários tipos de lesão É um jogador fundamental Só passar pro Zé O Flamengo tinha dois perfis De contratação Ou ele identificava Um setor muito sensível Como a zaga E contratava de baseada Ou ele buscava O Flamengo não busca apostas O Flamengo não busca reservas Ou ele buscava O cara titular Se o Bruno Henrique machucou Vou no Cebolinha Se o Marinho é o destaque Da temporada Eu contrato ele Pra uma reposição Ele nunca Foi muito assim Com mais afinco no mercado Pra reposição Ele sempre teve um perfil Muito mais de Contratação de protagonista De um setor muito sensível Então Ora A defesa era prioridade Ora A reposição de um Gerson Vendido era prioridade Ora A reposição de João Gomes Vendido era prioridade Ora A reposição de um Bruno Henrique Lesionado era prioridade E você nunca parou Pra debater Que em algum momento O Arrascaeta pode te falcar A lesão é algo normal No futebol O Zé pode falar Vai trazer muito mais Pra gente É normal E ele muitas vezes É convocado O calendário nem sempre bate Tem isso também Tem as convocações também Muitas vezes você vai Mesclar time Quem é esse cara mais cerebral Num time reserva Num time alternativo Como queira chamar Só que agora A pressão aumenta Porque o dirigente vira ontem Fala que tá tudo bem A semana deu oxigenada Que não vai contratar Meu amigo Você tá perdendo Talvez o principal Articulador do seu time Nos últimos quatro anos Então assim Eu acho que nunca foi pensado Com essa cabeça no Flamengo É sempre uma reposição De um lesionado Contrata um protagonista O Bruno Henrique machucou Contrata o Cebolinha Porque tem dinheiro E a gente lembra disso Cebolinha era meio que Uma resposta ali A pressão do noticiário Tanto é que acelera Uma negociação Já tinha ido Voltado e voltado Aí você acelera A negociação do Cebolinha A defesa tá ruim Contrata um Contrata dois Contrata três Traz o Vidal Traz o Vidal Traz o Vidal Olha o Rodinei tá saindo Não tem lateral Traz o Varela Reposição Traz o Vidal Porque é um cara Pra titular Você nunca parou Pra pensar A gente precisa Repor a altura E demanda Mapeamento Demanda investimento Demanda grana Você tem alguém Você não vai ter Um outro arrascaeta Mas você tem alguém Pra tentar fazer Essa função Agora talvez Comece a bater Um pouco a água ali E você vai precisar Mudar um pouco Olhar mais esse perfil Eu lembro quando O Bruno Henrique Se machucou Muita gente falou Poxa Que perda absurda Jogador monstruoso Só que o Dorival Veio e conseguiu Enfim fazer O que outros Não tinham colocado Que é a Gabigol E Pedro juntos Agora em tese Você pode tentar Usar esse raciocínio Lógico que a lesão Do arrascaeta Pro Flamengo É terrível Mas se o Bruno Henrique Tá voltando Em tese Agora se tá faltando Uma vaga Se o Bruno Henrique Voltar no nível Que a gente sabe Que ele pode render O Bruno Henrique Já entra e pega Aquela camisa ali Eu falei ontem Do Everton Ribeiro Que tem características Mais parecidas Com a rascaeta Na armação E ele tava sendo Reserva do Vitor Pereira Mas quem sabe Nesse período De baixa De ausência Do arrascaeta O Bruno Henrique Não retome o espaço Que era naturalmente dele Aliás, Bubu Daqui a pouco Se tem uma notícia Que o torcedor do Flamengo Fica preocupado Arrascaeta e tal Tem uma notícia Bem interessante Com relação ao Bruno Henrique Já já O Pedro Ivo Vai dar Uma clareada Para o torcedor do Flamengo Com relação ao Bruno Henrique Que A previsão aí Tá boa Tá otimista Otimista e realista Tá É o que o Pedro Vai trazer já já Na sequência Galera À noite Vou trazer aqui Um vídeo Para vocês Com muitas informações Sobre o Bruno Henrique A previsão de volta É para o dia 16 de abril Na estreia do Flamengo No Campeonato Brasileiro Contra o Curitiba À noite Vou trazer vídeos Aqui falando sobre isso Agora A rascaeta Tem cara Poxa vida Por que o arrascaeta Tá fora um mês Ah porque se lesionou Sim Mas por que se lesionou Por que que fez o cara jogar Sem poder jogar Aquele jogo Contra o Vasco Galera É o seguinte A gente sempre fala Que tem que escalar Sempre o melhor time Com força máxima Só que Cara Existe uma diferença Se o jogador Tem risco de lesão Pode estourar E esse jogador Já não é prioridade Você tem que escalar outro Porque ele jogou Aquele jogo Contra o Vasco Sem poder jogar Na marra Na força E ele fez a diferença Fez Só que a gente perdeu O cara agora No momento mais importante Por um mês Isso cara Eu não quero aqui Por culpa Mas a gente tem que Levantar a bola Aqui para vocês Que estão assistindo Que gostam do nosso trabalho A gente tem que falar o seguinte O que que eu penso Sobre isso Cadê o profissionalismo Do departamento de futebol Do Flamengo Cadê Galera Pelo amor de Deus Cadê o departamento Médico Cadê o departamento De futebol Eles não conversam O próprio VP Falou na entrevista Que o Arrascaeta Saiu porque Não aguentava jogar mais Que ele jogou na marra Praticamente A gente percebe Em campo O Arrascaeta Ele dá um chute Ele cobra uma falta Ele sente Galera Ele sente A gente vê Que ele começa a mancar Isso não é de hoje O cara que vinha com problema Desde o final do ano passado Foi para a Copa do Mundo Depois Voltou Não teve uma preparação especial Pensando No bem estar do atleta Galera O Arrascaeta É muito importante Para esse time A gente não tem reposição De não ter reposição A culpa é de quem? Do Marcos Braz Do Bruno Spindle Por que que não foi contratado Um reserva imediato Para o Arrascaeta Ah mas sem o Matheus França É verdade Tem Mas será que o VP Vai pôr o Matheus França? Pelo que eu vi Quem vai jogar no lugar Do Arrascaeta É o Everton Ribeiro O Flamengo só pensa Em contratar Atacantes E volante Percebe? Só atacante e volante O reserva imediato Para o Arrascaeta A gente não tem Pisaram na bola feio Pois é Esse departamento De futebol do Flamengo Ultimamente Só vem fazendo caca Caramba Notícia ruim Fazer o que? Perdemos o Arrascaeta Por um mês Por incompetência Do departamento De futebol Junto com Departamento Médico Do Flamengo É brincadeira Lamentável Muito bem Dito isso Vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreva no nosso canal Para eu continuar Trazendo aqui para vocês Mais vídeos E ative o sininho Para não perder nada Saudações Rubro Negras E fui Tchau Tchau Tchau